Sejam do norte do litoral, do sul, do centro ou do interior, é Portugal! Agora, vamos falar com a doutora Inês Barroso, ela é vereadora para o desporto aqui na Câmara Municipal de Santarém e é com ela que vamos perceber melhor que iniciativa é esta. Senhora vereadora, muito boa tarde. O desporto é de facto solidário? O desporto tem esta magia de ser universal e de ser solidário. Gostaria de dizer que esta iniciativa está na quarta edição e que tem dois objetivos fundamentais. O primeiro é efetivamente dar visibilidade ao trabalho que os clubes do nosso Conselho promovem, fazem um trabalho de excelente qualidade que é preciso divulgar. Por outro lado, tentarmos ajudar as instituições de solidariedade social do nosso Conselho que, ainda mais nos dias de hoje, necessitam do nosso apoio e da nossa ajuda. E de que forma é que esta ajuda se materializa? Esta ajuda é efetivamente financeira porque todas as iniciativas têm um custo de participação e essa verba reverte a 100% para as instituições. Portanto, devo dizer que nas últimas três edições conseguimos cerca de 50 mil euros para nove instituições. Este ano vamos tentar angariar a maior quantia possível para três instituições que gostaria de referir. O Centro Social Interparoquial de Santarém, a Unidade João Ruda, o Centro de Bem-Estar Social de Valde Figueira e a Santa Casa da Misericórdia de Alcanete. São estas as três instituições desta edição. Senhora Vereadora, antes de irmos ao nosso próximo convidado, que os portugueses conhecem muito bem, já o vamos revelar, queria-lhe perguntar o que é que está a acontecer neste momento. Esta iniciativa começou ontem, hoje é o segundo dia e vai terminar amanhã. O que é que neste momento está a acontecer e o que é que aí vem? Neste momento estamos a assistir aos treinos das participações desta noite, dos clubes que vão estar a realizar a gala desportiva. Portanto, devo referir que a gala desportiva é feita na íntegra, são tudo apresentações dos clubes do Conselho e este ano, pela primeira vez, temos também um clube convidado, que é o Ginásio Clube Português, que vai estar aqui com duas classes, a Atitude e a Especial de Homens. A Especial de Homens, devo até referir, que é várias vezes convidada até para a gimnasia, para vários eventos em termos nacionais. Portanto, o que estamos agora aqui a ver é o ensaio geral, chamemos-lhe assim, daquilo que vai ser a gala desportiva desta noite. Como disse muito bem, começámos ontem com algumas iniciativas também de índole desportiva e de índole social e amanhã vamos ter uma gala espetacular, uma gala cultural, com a participação de vários artistas que depois... Vamos saber já tudo, Sra. Vereadora, muito obrigado, muito obrigado pelas palavras. Vamos ter agora com o nosso próximo convidado, ele vai ser o apresentador da gala que vai acontecer amanhã. É importante referir que hoje vamos ter a gala desportiva, a gala, os clubes são solidários, e amanhã vamos ter a gala solidária, apresentada pelo grande... Senhoras e senhores, conhecem? Julio Isidro, Julio, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Com que espírito é que se associou a esta iniciativa? É um espírito que já dura há quatro anos, é o quarto ano consecutivo que eu faço esta gala. Eu fui promovido a uma coisa que é uma honra, sou o padrinho desta iniciativa desde há quatro anos, e amanhã lá estarei, no palco do Quenema, a apresentar um magnífico elenco, e, simultaneamente, a fazer uma coisa que me dá muito gozo, que é sortear objetos que são oferecidos por várias pessoas, que eu, de alguma maneira, tento estorquir em termos de dinheiro... No bom sentido. Exatamente, aos espectadores. Vou conseguindo convencê-los a levarem uma t-shirt por um valor que dava para comprar uma dúzia de t-shirts. É essa a minha intenção, porque já que o desporto é solidário, ele pode ser solidário também nestas coisas. E essas instituições ficam sempre muito gratas. Quando nós imaginamos que, nestes quatro anos, mais de 50 mil euros foram conseguidos para esta iniciativa, eu acho notável e penso que, este ano, vou tentar ainda mais conseguir vender bem os meus produtos. E alguns são, de facto, seus. O Júlio Isidro vai também lê-loar objetos pessoais. Todos os anos, todos os anos eu trago objetos pessoais. O ano passado, a prenda que valeu mais dinheiro foi umas botas de basquetebol oferecidas pelo Shaquille O'Neal há uns anos, é o número 52, portanto, como não me serviam, eu ano passado pulas a leilão e valeram 500 euros. Este ano vou oferecer uma t-shirt do Passeio dos Alegres, um exemplar único no nosso jardim. Vou oferecer também uma sweatshirt do Clube Amigos Disney e vou oferecer um relógio da Disney, relógio de parede, que me ofereceram na Disney há largos anos atrás e que trabalha e tudo. Eu espero conseguir vender isso por um valor extraordinário. Quanto mais dinheiro eu angariar, porque vou estar ali, só falta o megafone, a tentar vender o meu produto. Júlio, vamos cá estar todos. Muito obrigado pelas palavras. Sei que tem trabalho para fazer, não é? Tenho imenso trabalho para fazer e, devo dizer, para além disso, vou ver se nos intervalos ainda faço aqui uns saltos no trampolim. Mas não vejam que ia ser o fim da minha carreira. Júlio, muito obrigado pelas palavras. Foi mais uma vez um gosto. Vamos ao nosso último convidado desta primeira intervenção. Ele está de costas, jogou futebol, jogou futebol no Sporting, no Benfica, passou gloriosamente pela Escócia, onde jogou no Celtic. Jorge Cadete, muito boa tarde. É bom estar por cá, é bom estar nesta iniciativa. Sem dúvida para já. Foi uma cidade que me viu crescer e que me viu dar os primeiros passos na minha carreira de futebolística, principalmente em três equipas, nos incógnitos, nos africanos e depois como federado na Associação Académica de Santarém. E foi aqui por trás, neste pavilhão, onde nós treinávamos a Académica, treinávamos durante a semana aqui e jogávamos na Escola Agrícola. Tu estavas agora a ver o treino destes pequenotes, com alguma nostalgia, pergunto-te? Não, mas com a alegria de ver pequenos talentos a despontar numa cidade onde eu despontei. Daqui a pouco vamos ter também um jogo muito curioso, às seis horas, entre comentadores desportivos e treinadores de futsal. Vais ficar para ver? Em princípio, ficarei a ver um pouco, visto que às seis e meia tenho aulas na Escola Superior de Esporto de Rio Maior. Poderei ficar um bocado, mas não até ao final. Pelo menos o suficiente para te divertir-se um bocadinho e para mostrar que estás aqui de corpo e alma. Sem dúvida, não estou em nenhum projeto de outra maneira. Amanhã vais estar presente na Gala Solidária? Sim, em princípio sim, tudo indica que sim. E vais ser uma das pessoas que vão ali tentar comprar objetos ao Júlio Isidro? Ou tentar ajudar a vender também. Exatamente, tentar ajudar a vender também. Acima de tudo, visto sermos figuras públicas, temos essa facilidade e esse dom também de poder... Contribuir. E com que as pessoas percebam um pouco e entrem mais um pouco nesse jogo de poder ajudar quem mais precisa. Jorge Cadete, não existo, indo de Santarém até Lisboa. Domingo é dia grande. Quanto é que vai ficar o Benfica-Porto? Aí, palpites. É assim, como Sportingista, o empate seria ótimo para o Sporting. Muito bem, eu não estou nada de acordo. Não interessa, Jorge Cadete. Foi um grande, enorme gosto. Nós vamos voltar aqui a Santarém, a este pavilhão desportivo municipal, para lhe falar sobre tudo aquilo que está a acontecer e que vai acontecer. Daqui a bocadinho vamos falar com alguns dos melhores ginastas nacionais. Cernela, Bolinhos, fica para o outro dia. Olha, pois é. Hoje é dia do desporto. Hoje é dia do desporto. Mas também é importante, Sérgio, fazermos desporto para ficarmos elegantes, e não só, para termos uma boa saúde. Olha, Sérgio, um beijinho muito grande para ti, também para o Júlio Isidro e para toda essa gente que aí se encontra. Agora, vai ginecrando. Agora.